Música De volta em um dos pesqueiros que adoramos pescar Lago Verde, Goiânia, sexta-feira Início da manhã, acho que meados da manhã Fizemos uma viagem longa de Caldas Novas, vim com o Márcio Márcio está filmando Muito damba aqui, subindo Vamos começar naquele esqueminha do pão Não queremos bater a servadeira para não espantar os grandes A gente já viu peixe muito grande passando aqui perto Olha lá, giradorzinho Boinha, lambari Chicote de linha 43 ou 47 transparente Pãozinho Vamos lá Dá uma molhadinha no pau e jogar Começar a brincadeira Não precisa ser longe Vamos mais perto da árvore Música 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 Mas já bateu na outra ali, escapou E bateu na minha lá também Eu também joguei um foguete com um chicote de uns 3 metros Para dar um arremesso mais longo Mas o Marshall Vamos em cima de uma cevinha ali, bateu Esse aqui é muito ignorante Já deu duas tomadas de linha aqui Animal Capetinho cabanaguá Próximo ele vai Os grandel a gente entra na área Faz para bem que os gado, né? Calização Olha aí Capetão serviu de pataguá Cuidado Tampa digna de lago verde Vai começar bem os trabalhos Belo tambão Estamos sem passar igual Mas pegamos com segurança No tapetinho tabanavada Vocês viram? Olha lá Vamos lá para a água Lugar de peixe é sempre na água Eu não canso de dizer É um belo Belo redondo Tudo bem, né? Vamos lá Tchau. 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 Vocês viram né? Bom dia pra vocês. Silvão já pegou peixe, tá com outro engatado no pão. Eu arrisquei as anteninhas, alguns ataques, perdi bola, perdi tudo. E vocês estão acompanhando aí ataque na cebadeira. Você pegou outro no pão de queijo. Três peixes e fisgados. Silvio arremessar um pão de queijo aqui pertinho e pegou outro peixe lá. Muito peixe, muita ação. O peixe do pão de queijo acabou escapando. Ninguém fisgou, não teve jeito. Silvio tá com outro peixe na torpeda. Torpedão, barão, chicote de dois metros e meio pra três metros. Meio pão, francesco e suando. Eu, cebadeira gigante da Barão. Gigote de dois metros e meio de linha quarenta e três. Olha lá em Glom. Coloquei uma anteninha cor de ração da RC Pesca. Aproveitar e mandar um abraço lá pro Rodrigão RC Pesca. Silvão tá chegando aqui com verde. A gente tá sem passar agora. Não tem nenhum aqui no pesqueiro também, infelizmente. A gente vai tentar tirar o peixe no tapetinho de novo. Ver o que a gente consegue. Mesmo de capô. Tá brigando com a beleza. Tá com o verde, né? Tá com o verde, é. Outra qualidade. Olha lá, ó. Bateu. Ficou tudo. É demais. Não dá pra pescar com duas horas. Vira aí que tava com três agora. Engatado. O peixe bem pescado é peixe no passaguá. Opa! Ele virou ali do topo. Passaguá improvisado. Agora ele vem. Soltou. Pegar ele aqui, ó. Dá um colinho. E pro sol. Ah! Uh! Olha aí. Olha aí. Que belo! Verdão, né? Olha aí, rapaziada. Cabeçona dele. Como ele é gordo. Largo mais. Tá quietão. Brigou demais. Tá tão cansado quanto eu. Olha a carona dele, Marcelo. Lendo, 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 lendo. Lendo, lendo, lendo. Olha aí. Vamos pra água. Verdão, lendo. Olha aí. Que beleza de peixe, hein? Soltar. Pintelo. Vai, garoto. Estimulado. Uma. 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 Thinking again, about our back together I'll see you next time Mais uma vez a anteninha RC Pesca Quando eu tirei a cor de ração Coloquei uma anteninha amarela Primeiro arremesso na amarela Abriu a ceva Ele bateu Só fica boa Só fica boa Vamos lá Vamos arremessar de novo Contar pra vocês Qual é a antena Boinha barão gigante Roxa Boinha guia pequena Que é esta Aqui ó Amarelinha RC Pesca Pra vocês Vamos lá Vou colocar uma ração aqui Vou arremessar de novo Vamos lá Vamos lá E aí Mais um ao vivo pra vocês Isso é lago verde, galera Cada arremesso na cebadeira da antena aqui É um peixe Gás briga Lago verde é sensacional Pescaria de superfície aqui Qualquer uma É no pão A geleia Na mortadela flutuando Salsicha flutuando Cebadeira com anteninha afundadinho Ração pra baixo, ração flutuando Pescaria de superfície aqui É total, total, total E sempre com ação Segundo arremesso na antena amarela Segundo ação Segundo peixe Primeiro capô Agora já tem mais um redondo na ponta da linha Esse passando aqui é o Silvio Ele passou abaixadinho Vocês gravaram com o pão aí Ele vai arremessar o pão de queijo ali do lado Vamos lá Vamos trabalhar o bicho Ele tá bem na superfície Esse boiabarão já apareceu lá no meio do lago Vamos trazer o trem pra cá Agradecer ao Norton Aí o Nortinho Proprietário aqui do Lago Verde Mais uma vez Recebendo muitíssimo bem A equipe do Fistintura A gente se sente muito bem aqui no Lago Verde A gente é muito bem recebido Muito acolhido E sempre com ótimos programas E com muito peixe grande na ponta da linha Realmente é um pesqueiro que se destaca A peça esportiva aqui em Goiânia E o pinestado de Goiânia Pela ação de superfície dos grandes redondos Tambacu, Tambaqui, Tambatinga São os três maiores redondos que nós temos nos pesqueiros aí Em abundância aqui no Lago Verde Realmente muito, muito bom Eu tô com uma varinha de sete pés hoje Uma varinha mais leve Uma doze... Doze e trinta libras Uma varinha bandite da Celta Uma varinha que eu gosto muito Uma curadinha Duzentos e um G7 E a linha zero trinta e sete A Super Laigon Amarela Boa barão Anteninha RC Pesca Conjunto perfeito aí pra sua pescaria Aqui no Lago Verde não tá sendo diferente Vamo lá Silvio já arremessou o pão deles lá na minha frente Cês tão vendo, né? Lá na frente não, na sua ceba Na minha ceba? Ó, o resto da minha ceba tá lá e tem um pão de queijo lá no meio Se bater, cês vão acompanhar a explosão daí que vai dar pra ver O pão de queijo dele tá lá É, já pegou lá Embaixo do pão de queijo Deu um pouquinho Trabalhando, trabalhando Chega de tomar linha Obrigado Ó, o pão de queijo do Silvio quase indo lá Isso é Lago Verde pra vocês, galera Lago Verde Vamo acompanhar aqui o pão de queijo do Silvio Que tá ali, ó O pão de queijo dele, ó Vamo acompanhar ali o pão de queijo dele Tá lá no meio Não dá pra ver bem o pão de queijo daí de casa Mas vai dar pra ver a explosão do peixe lá Toda hora passa a tamba de 20 kg aqui, ó Quase embaixo da plataforma andando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Impressionante A quantidade de peixe A briga Olha Olha O pão de queijo só tem aqui no lado verde Ô, beleza Tá da briga, velho Carrequilha fechada Chorando, cantando O peixe não tá nem aí Nem aí, nem aí, nem aí, nem aí Trazer o bicho O peixe já tá chegando aqui Tá uns 5 metros aqui da margem Agora ele afundou Não vi mais a cara dele, não Ele vai subir bem aqui Aparentemente é um peixinho bacana, já O pão de queijo vai dar uma força pro passar do ar? Bora Peixe bom Não é um grandão, não Mas é um peixinho forte, peixe bom Aí Agora que ele viu a cara da margem Viu a cara do Márcio Olha pra onde ele foi, ó Agora que ele viu a cara do Márcio Ele mandou Ficou com medo Eu vou até sentar aqui, ó Ficar sentadão De boa Não tem ninguém no pesqueiro Ah, tem duas pessoas Duas pessoas, chegou Tá lá embaixo, né? Assim, um lago desse tamanho Com dois pescadores E nós dois aqui Quase uma pesca-vite Praticamente Sexta-feira, hein, galera Tá calor aqui em Goiânia Verãozão chegando Você tá fazendo o que aí em São Paulo A gente tá aqui a 15, 20 minutos Do aeroporto de Goiânia Santa Genoveva Muito fácil de chegar Muito rápido de chegar Hospedagem maravilhosa Aqui no Lago Verde Um lago desse Com só peixe grande Peixe gigante Vale muito a pena Ser em São Paulo Passar o fim de semana aqui Encontrou, mas a gente tá aí de novo, ó Vamos lá Tem que mostrar Tem uma RC pesca na boca dele Contrastar a facilidade Olha Não segura Pode travar a carretilha O que for O dedo O dedão O dedo do pé Não segura, não Aqui os bichos Estão encapetados E judia de equipamento, hein Eu já tenho o hábito De judiar por natureza Já fecho mesmo a carretilha Mesmo o dedo no carretel Eu vou no limite Da linha da vara Do anzol Da carretilha E não adianta não Encontrou, Silvão Tapetinho Tamba na vara Como sempre Para O que eu falei É um peixe pequeno Mas olha o lombo dele A saúde do bicho É forte É gordo Vem cá Que eu vou mostrar o tempo pessoal Rapaz Vamos lá Olha aí Bonito Peixe relativamente pequeno Não é o padrão daqui não O padrão daqui É bem acima disso Mas olha a saúde do bicho Olha que peixe bonito Gordo Íntegro Nadadeira Rabo Boca Escama Perfeita Só que é Lago Verde Para vocês Obrigado pelo tapa Vamos lá Mais uma antena Soltei aquele peixe Dei um arremesso A mesma antena Ela tem dois chifrinhos amarelos Cortou um Aquela hora No pastaguá Mandei ela só com um chifrinho Torto Bateu do mesmo jeito Vocês acompanharam aí Mais uma porrada Na antena Aqui no Lago Verde Você ficaria que é sensacional A adrenalina Do começo ao fim Começo ao fim Tem adrenalina Aqui no Lago Verde Ah escapou Vamos atrás de outro Olha aqui na tua frente Veja Aqui ó Embaixo Viu? Queimou o dedo Tudo aqui Já escoçou Aqui é um Brancão bonito Bravo hein Bravo Só eles Mas foi pescado De praia Ali no cantinho Deixa eu ter Outro peixe grande Lá também Peguei a Levadeira dele Aqui Estou trabalhando Levadeirinha A anteninha Da RCP As camarelinhas Que estavam engatadas E duas copadinhas De leve Foi show Explosão Explosão Olha ele aí Olha o tamanho Da criança Brancão bonito Olha só Que tamba linda Bonito Bonito Branco Brigou hein Molinha como ninguém Até achei que era um verdão Vamos lá Água meu querido Obrigado por ter me dado Essa alegria Devagarzinho aqui Sem bater muito Aqui sai bem Que fundo Mesmo antena Outro arremesso Outro peixinho Daqueles bravos Parece uma tambatinga Está meio Estrateada Mas eu não quero arriscar não O macho que conhece Quando chega aqui Ele diz Aí se é ou não Parece Tambacu macho Tambatinga Não deu pra ver Tem essa escama Tambatinga 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 Costando aqui Bem cantada Bem fisgada Também Mas vai guiar Pra dentro Pra saguar Vamos confirmar Essa tambatinga Olha aí Que belo Deixa eu ver Nessa pedra aqui Olha que belo Tambacu Brigando Está com a cabeça Toda esfolada Está indo lá Brigar lá Nas pedras É Madeira Olha aí A cabeça Está esfoladona Dele Peixe bonito Gordo Sadio Vamos ver O que aconteceu O lado de lá Bateu sombra total Nos piotos E a imagem Estava ficando um pouco escura Para vocês Então eu conversei com o Silvio A gente foi atravessar o lago Está em frente ao lugar Que nós estávamos Aqui do outro lado Aqui O sol bate de frente Da sol É chato O sol atrapalha Aqui Atrapalha a visão Sim Porém A qualidade da imagem Para vocês Fica 100% Então isso é o pintor E dá a volta E vir trabalhar o peixe Aqui desse lado Aqui Então a gente vai começar A pescar aqui agora Até aí o meio da tarde Depois a gente volta Para lá Cevadeira Barão De novo Anteninha a gente pesca Cor de ração De novo Vamos para que se tivesse uma pequena Abateu para o início Pegou devagarzinho Uma briga boa Já O peixe na antena É sempre bom Não importa o tamanho A diversão é garantida Sem banho Nesse mundo Sem banho É mais gostoso Lava ainda Está aqui já Está na mão Pequenininho Dá para trazer até aqui Para vocês darem uma olhada nele Pequenininho Para o Lago Verde Está bravo Padrão Lago Verde É três vezes isso Para cima Bora soltar Sol esquentou demais O que eu fiz Anteninha Começou a formar a ração Não batendo a antena Beleza Tirei a antena Coloquei um anzol XNU 6 Pequeno Duas rações P40 Da RC Pesca Fica flutuando As duas rações juntas Com o anzolzinho XNU 6 Dentro Um arremesso Bateu Perdi a fisgada Segundo arremesso Acabou a ceva Ficou lá Deu uma explosão Meus amigos É um belo Tambacu Pressão bonito Peixe levoninha Lá para o meio Do lado Que roscou Nas boias Que tudo conseguiu Soltar E está aqui já Mas está bravo ainda Pensa no peixe bravo Violento Esse aqui É um peixe grande Não é um gigante Mas é um peixe grande Ração P40 RC Pesca Duas rações Para ficar flutuando Eu vou mostrar para vocês Já já Esquema Vou cortar o peixe aqui Escapou aqui Na beiradinha Escapou Eu vou montar de novo Esqueminha Aqui o anzol Com a ração Já já eu mostro para vocês O esquema Que eu estou usando Boia guia Um palminho Aqui Duas rações P40 No Chinuzinho Seis Para vocês Aí Anzolzinho Amassada Isso fica flutuando Perfeito Aí Isso fica flutuando Ele vem E pega Vamos arremessar Foi arremessar Bateu a ceba Na água Abriu Bateu Outro peixe aqui De novo Ração P40 RC Pesca No lago verde Junto com as boias Barão E o fichitur Vamos lá Esse não correu Esse aqui chegou rápido Deve ser um peixe menorzinho Mas Esportividade Nota mil Aproveitamento 100% Aí da isso Rabutai Já Já Aí Mais um Tranqueirinha Esse aqui é só para A amostra grátis Do lago verde Para vocês Vamos lá Antena Pegou a antena Quietinho 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 Escapou bem aqui Ele levou a antena embora Não Está aí a antena Escapou Mesmo esquema Só que eu trouxe a ração Só com uns 20 centímetros De profundidade Eu coloquei Três rações A furadinha do cola A furadinha do cola É de maracujá Toguei lá Não deu para contar Até 15 A boiaquinha Deu uma tremidinha E afundou O bicho está encostando Aqui já Está vindo mais no fundo Esse mais pesado Um pouquinho Do que o último Mas não é um peixe grande Nada a favor Chega aqui na margem Que ele dá uma cordada E fica bravo Olha o Escapou Vamos jogar de novo Filhinha do pão Cotão Foguete 65 gramas A barão Não é pequeno não Belo caba Belo caba Vou enrolar um pouquinho E ir para trás Já levei ele aí agora Olha ele entrou Muito bom mesmo Abacu é bom O peitinho é top Olha aí Que peixe bonito hein Olha ele calmou de verdade E eu estou cansado demais Vou soltar o bicho Vou na água Vai de peixe na água Olha devagarzinho Está dando paulada ainda Vou ser congelado Silvão bateu no pão Foi o que? Montei a cevadeira Mesmo chicote Que eu estava usando Cantena Com a P40 Com a furadinha do cola Só que eu estou com Os olhos do chinu 7 Cortei um pedaço Pequenininho de pão Só para cobrir o chinu 7 Mandei Abriu a ceba Ficou o pãozinho Pequenininho Flutuando A ceba saiu um pouquinho De cima do pão Foi uma explosão só Levou tudo 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 Pensa no peixe Que está pesado Está do outro lado Do lago Não quer saber De vir para cá Rapaz do céu Forte Meu medo Meu chicote É de linha 43 Relativamente fina Anzol muito pequeno E pegou na explosão Certeza que anzol está dentro da boca dele Agora é só rezar Para chegar até aqui sem cortar Tambacu Não aguenta correr Quem não está aguentando correr Acho que sorriu É impressionante isso aqui Como pode brigar tanto dentro da água Pode chegar aqui fora Ficar brabo ainda Não tem Olha como eu falei É aquele peixe curto Mas é largo Olha aí Que belo redondo Quase dá um colinho aqui Olha que beleza Aí Tambacu Aí que beleza Você acredita que brigou tudo isso Esse peixe Imagina o de trintão aqui O que não faz Está cansado? Toma aqui você Bora soltar o cinto Vai embora Bem fisgado Olha aquele meu pia Aquele esquemão do pão Foguetão Foguetão Meia cinco Chicotão E um tamba Tamba na linha E do meu amigo Márcio Olha lá Maravilha Não bate no pai não Olha ele aí Menino Vamos soltar agora Os editais Agora do peixe E do peixe grande Vai falar com seu avô Que é com ele Que a gente quer falar Muito trabalho Aqui agora Anteirinha branca RC pesca O peixe começou a explodir Na ceba De um jeito absurdo Característica aqui Do lago verde Deu explosão Brigou Brigou A anteninha veio Sem o lado da antena Ficou só o lado esquerdo Dois Três arremessas Explosão De novo Esse está brigando Já faz uns dez minutos Aqui brigando Forte Forte Vamos ver Que tranqueira é essa Vocês são travadas No máximo No limite E o peixe tomando linha Aí Bora sobe Bora sobe Vai ser brigou Segura bem Segura bem Para Vou mostrar o seu pessoal Pera aí Olha aí galera Redondão Lago verde Anteirinha RC pesca branca Aí panela bonitinha já Bora apaga Aqui isso é um arremesso Silvio mandou Cevadeira Anteninha amarela Bateu o peixe Eu mandei uma anteninha Beige Bem clarinho Bateu o peixe Na verdade chegou uma hora aqui Acho que a cor não está influenciando em nada Mas Qualquer cor que jogar Vai pegar peixe Ah Soltou aqui Vamos continuar com o Silvão Escapou meu peixe Fiz um arremesso Peguei outro Mais uma vez RC pesca bege Beige bem clarinho E o Silvio está brigando com o dele lá Meu segundo peixe está chegando aqui E ele está com o dele lá ainda Vamos ver Que tranqueira tem aqui Encostou até aqui rápido Brigou um pouco lá no meio Duas, três corridas fortes E meio que está se entregando aqui Escapou de novo Aproveitar e mostrar a anteninha para vocês Eu vou arremessar e vai pegar outro Eu já vou mostrar antes Essa é a antena RC pesca Que está batendo Begezinho Vamos lá Eu falei para vocês Eu fui ali Coloquei ração Arremessei Bateu na água Subiu a ceva Bateu outro peixe Terceiro peixe meu Dois se escaparam Esse eu estou brigando E o Silvio está brigando com o dele ali Bravo Isso é lago verde Está brigando na superfície Lá no meio Vai ficar bravo não Olha o peixe A linha enroscou em outro peixe Ele pulou Perigoso estourar a linha Isso O seu foi embora também Eu vou mostrar que eu estou com a mesma antena aqui A mesma anteninha Eu vou arremessar Aí E vou pegar de novo Enquanto o Silvio está aí O peixe foi lá no meio do lado de novo Enquanto o Silvio está aí Vou pegar outro É no céu da boca dele Quando você pega aí Aqui ó Olha com quem pegou Amarelinha Tudo amarelinha Essa amarelinha aqui se não me engano Fui eu que fiz Com o EVA do Enzo Se não me engano Vamos lá tio Bora Bora Olha o tamanhinho dele Bonito Olha aí Vai bater em mim ainda Olha o tamanhão dele Olha Bacou bonito Briguento mas bonito Cinzão Bonito Vamos soltar ele Vamos minha criança Vamos lá Papaizão Até sentei Arremessei no outro lado do lago Lá no canto Olha aí Abriu a ceva Três patros de tuozão Dá-lhe anteninha Mesma anteninha que está ficando os peixes Tudo aí E aí Boa O Silvio arremessou de novo do lago Cinco metros da margem do outro lado Está vazio Está subindo o peixe Ele vai lá de novo De certeza Anteninha amarela Esse peixe aqui está brigando Do jeito Já faz quase dez minutos Que eu estou aqui com ele Agora que ele está aqui Seis metros Oito metros da margem Estou querendo ir embora Até já sentei Porque Aqui no lago verde Cinco Cinco e meia da tarde Acabou com o pé de arreigo Viu Que é a ação O dia inteiro 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 É muito peixe Recolhi Estava com três varas Uma Pescando na mortadela flutuando A outra no pão flutuando E a cevadeira Recolhi as duas Não dá prazo Não dá conta E só com a cevadeira Senão é passar nervoso Está bravo, hein Brigou tanto Que eu pensei que estivesse pelo corpo Mas não Ele é brabo mesmo Peixão, hein Ô meu garoto É um amarelão, né Não o tambaquinho O tambaquinho Mas aqui bem amarelo A cor do branco Brancão, né Brancão Peguei Peguei Ô meu peludo Bonito Olha aí Olha aqui o peixão Passa a mão daqui Olha aqui É com a porta da câmera, mano Olha, para Olha aí o tamanho do bicho Finalzinho do dia Está encerrando mais um programa Tem mais um peixe na antena A mesma antena da RC Pesca Beige Está encerrando mais uma pescaria Para vocês Faz um dia maravilhoso Esse cara é difícil Mas com bastante peixe Aqui no Lago Verde Vou mostrar o último peixe Para vocês Vamos lá Ele não é tão pequeno também É pequeno, mas não é tão pequeno Tá Ele tem a honra dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para 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 Brabo demais Para Que eu vou mostrar Para vocês Para 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 Vai embora Vocês viram aí Está encerrando mais um programa para vocês Fishing Tour na TV Aproveita e acabou o programa Pega até a nossa loja Todas as camisas da Step LC Confecções para vocês Acessa lá www.roupasfishingtour.com.br Agora Tomar um banho Comer uma bela pista aqui na cidade E descansar Que amanhã tem mais pescaria Vamos lá